A Polícia Federal realizou uma operação durante esta manhã para localizar pessoas que estão envolvidas com trambiques. A operação desenvolvida pelos policiais federais, chamada, batizada pelos policiais federais, como trabalho novo. O que é esse raio desse trabalho novo, Camargo? Trabalho novo era porque esses indivíduos estavam, pessoas ligadas ao INSS, estavam fazendo um trambique diferenciado. Um trambique com as pessoas, com as mulheres, que deveriam receber o salário maternidade. Só que essas mulheres, algumas delas nem grávidas estavam e recebiam o salário maternidade do mesmo jeito. A Opus Novum, a operação batizada assim pela Polícia Federal, que em latim significa trabalho novo, ela foi desencadeada hoje porque os policiais receberam a informação de que essas pessoas estariam envolvidas com esse tipo de trambique. Então, eles foram e conseguiram fazer apreensões, são três ordens judiciais, inclusive comandados de busca e apreensão, para que eles pudessem, em Cambé, localizar as pessoas envolvidas. O detalhe é que uma senhora que está envolvida nessa trambicagem toda, ela seria funcionária do próprio sistema. Ela seria funcionária e foi a Previdência Social, o Ministério da Previdência Social é que verificou que ela tinha parentes ajudando, captando pessoas, cooptando pessoas, trazendo essas pessoas para fazer documentação falsa e entrar com o pedido do salário família no INSS. Aí não tem saco que aguente, né, filho? Não tem saco que tenha fundo, né?